Olá pessoal, hoje a dica é para você que está procurando seu look ideal de fim de ano e a dica é aqui no Shopping Vault Air Premium nós vamos conhecer a Hot Vanilla vou mostrar para você muitos modelos, olha só quanto vestido lindo, quanta opção aqui para suas festas vamos começar mostrando os vestidos de paite, os modelos em prata que estão maravilhosos olha só que lindo esse daqui, vai sair por R$199,00 no atacado a gente tem aqui esse daqui, olha que lindo, com fenda esse daqui também vai sair R$199,00 no atacado ou R$220,00 no varejo esse outro modelo aqui é um macacão, olha que lindo gente, muito bonito esse macacão prata aqui vai sair R$199,00 no atacado ou R$220,00 no varejo esse aqui é um modelo que é a calça pantalona em paite mas o cropped também sai R$199,00 no atacado, tá gente? esse daqui também é um vestido, modelo aqui ó, sereia, olha só que lindo maravilhoso né? esse daqui em renda sai R$179,00 no atacado esse outro modelo, gente, eu fico impressionada com detalhes das saias olha só a abertura da saia aqui de coisa mais linda muito, muito bonito gente, eu estou apaixonada por esses vestidos, eles são lindos mesmo esse daqui sai R$229,00 no atacado esse outro modelo aqui, olha lindo né? maravilhoso esse vai sair R$229,00 no atacado lembrando que pra você comprar no atacado aqui é muito fácil, tá? são apenas três peças pra comprar no atacado ou na loja pra envio são seis peças e eles mandam pra você pela transportadora ou no ônibus de viagem, tá ok? tem aqui também, ó, esse daqui vai sair R$199,00 ele é todo de paetê, tem um detalhe aqui, ó muito bonito esse também esse aqui, ó já é modelo de de macacão e ele tem uma fenda lateral, olha isso, que lindo no macacão com fenda muito bonito esse daqui vai sair R$159,00 agora eu vou mostrar aqui pra vocês mais opções, ó esse aqui é maravilhoso é um conjunto, tá? que é a saia com cropped sai R$229,00 esse daqui sai R$229,00 olha esse, que lindo eu acho que fica até uma opção aí fora das festas, né? pras noivas não é maravilhoso, gente? eu casaria com um vestido desse, sério são lindos olha que vestido mais chique muito bonito eu acho que fica uma opção bem diferente do tradicional e chique esse daqui vai sair R$179,00 assim, na média os preços esse que eu estou falando R$199,00 R$179,00 R$189,00 mas eles tem peças aqui que tem promoção, por exemplo vou mostrar pra você que eles tem umas promoções aqui que estão com peças de R$50,00 tá? de vestido branco vou mostrar pra vocês agora eu vou mostrar pra vocês mais uma sessão de branco, tá? esses daqui já são aqueles de renda ó, por exemplo esse daqui é aquela renda de grupir olha que lindo, gente esse daqui vai sair R$139,00 no atacado ou R$160,00 no varejo, tá? eu sei que a média de preço aqui no atacado desses de grupir esse daqui já é um modelo mais longo olha a partir de R$129,00, tá? é uma média ele vai de R$129,00 até R$250,00 então como são muitos modelos e muitos preços diferentes eu vou dar uma mostrada pra você mais nos modelos mas o pessoal aqui eles fazem o atendimento no WhatsApp vou deixar o WhatsApp passando pra vocês aí eles tem três endereços aqui esse aqui é atacadista que é pedir, né? pra fazer entrega ou se você quiser pedir com as suas amigas cada um a pé de uma vai dar seis modelos eles vão entregar também mas é só na transportadora ou no ônibus de viagem, tá? olha esse daqui que lindo, gente vou até falar o preço desse pra vocês esse aqui vai sair R$149,00 no atacado eu achei uma grande oportunidade o pessoal quer casar no civil ou quer casar na praia tem bastante opção aqui ou vai passar a festa de 20 anos eles são lindos pra qualquer ocasião olha que lindo a loja aqui é enorme, tá, gente? então eu vou pedir pro TR dar uma mostrada assim de geral pra vocês pra vocês conhecerem um pouco do que tem de modelo aqui e já já vou mostrar uma promoção pra vocês bom, meninas aqui na Hot Vanilla tem muita novidade tem opções assim que vocês vão ficar aí nos sentidos eu não sei nem qual pode pra mim se vocês vieram me ajudar aí no vídeo e deixar a sua votação, né? bom, e pra finalizar é lógico eu vou só uma promoção, né? olha só eles tem aqui vestidos olha, de R$50,00, tá? vestidos brancos, né? às vezes eles colocam as informações aqui são coisas de oportunidade que você pode apreciar qual que é um deles aqui R$50,00, olha só com bastante bordado vou mostrar pra vocês aqui, ó são vestidos lindos perfeitos pra festa é muito manteiga bonito bom, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo a Hot Vanilla fica aqui no Valtier Premium no TR tem muita novidade escreve pra gente aí se você gostou ó um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri